Oi, amores! Hoje o dia vai ser incrível! E a gente tá super animada. Eu, Jota e a Mi, a nossa arquiteta de interiores, que arrasou muito no nosso projeto. Verdade, Mi, você foi sensacional. Feliz de estar aqui, feliz de poder dar um pouquinho de spoiler, né Mari? A gente não pode mostrar o projeto, mas... Logo mais, a gente vai estar mostrando pra todo mundo esse projeto maravilhoso! A gente tá aqui na Deca, porque hoje a gente vai escolher toda a parte de louças e metais. E eu já tô sabendo, gente, que tem vários lançamentos aqui. Como é que vai ser isso hoje pra gente escolher? Vai ser difícil. Vamos junto com a gente? Simbora! Ela é linda também. Maravilhosa! Aquela torneira a gente tem. É! Ah, é verdade! Gente, somos clientes reais! Ótimo, Jocinha! É muito boa! É um material de inox. Sim. Então, ela cria um efeito bastante interessante. Que daí, quando você fechar a torneira, você vai perceber que ela começa repelindo a água. Isso ajuda ela a ficar sempre com essa aparência seca, sem mancha de água. Esse modelo exclusivo tem essa tecnologia. Sim, sim. Olha isso! Na mesma hora já repelindo tudo. Ela vai repelindo e é legal porque ajuda a conservar seca, sem mancha de água. E a textura dela é bem legal. Pode fazer essa pré-seleção, né? E aí depois a gente vai batendo tudo bem, vai afirmando. Fechou? Sim. Então tá, subir solo é essa ou aquela. E aí o metal? Aí o metal, vamos... Será que tudo fosco também? Aí a gente... Eu não gosto de nada que brilha. É, sim. Tudo mais fosco. Tudo mais fosco, né? Eu acho que embaixo é só água quente. Vai ter água quente lá embaixo? Acho que é só água fria, né? É água fria. É. Coisa mais linda, mas não cabe lá, né? Lá não, porque eu não consigo fazer. É pequeno. Porque lá embaixo seria ideal essa, né? É, ela seria lá pra baixo, eu acho. Lindo. Mas quem sabe numa próxima casa? Ela tem coragem, né? Passando por obra agora, já tava pensando na próxima. Muito bem. Eu acho que colocaria esse e... Ah, coloca o de embutir, né? Eu acho que coloca o de embutir e aí... Eu consigo fazer uma bancada de... Eu tenho espaço de 67, mais ou menos. Eu acho que é mais legal ir esse do que esse, né? Nem se compara. Já pensou? Chegaram a gente, essa daqui é minha lavanderia. Gente, ela vai cozinhar e eu vou lavar a roupa. Tá muito chique. Ela é funcional pra lavanderia, será? É. E aí, você, o que que você acha? Ah, eu achei linda. E aí, assim, ela tá desligada. É pra ligar, ó. Rapaz. Parece que vocês não esperavam, né? Meu Deus, o que é isso? Maravilhosa. E assim ela liga, né? Eita, que o editor vai trabalhar. Tem a opção de água quente, fria. Tem um diferencial bem legal, que a gente chama de lasturamento com ovo start. Então, ao invés de você ter dois movimentos pra abrir a água, pra controlar a vazão, também se ele escolher a temperatura, só de girar, ela começa a enfriar e conforme você vai girando, ela vai esquentando a água. Vai temperando. Então, você não precisa se preocupar em fazer dois tipos de movimentos diferentes. Só faz um só e a onda vai. Ela já regula a vazão e a temperatura. Massa. E fora a questão que você pode escolher uma cor diferente do assinamento da bica, você pode escolher aonde configurar a posição dele. Então, ela dá uma possibilidade de personalização bastante grande. Nossa, isso de personalizar do jeito que quer é muito massa. É muito massa. A louça ficou marrom. Marrom, a quadrada, pelo sistema construtivo. Tá. Isso é tão importante bater, né? Sim. Na sua obra com os construtores. Que nesse caso tem que sair da parede, né? Tem que sair da parede. A gente não consegue ir do piso. Por isso ela escolheu aquela outra opção que é linda também. Sim. E com metal preto fosco saindo da parede. Então... É privada, porque eu não vou falar privada. Patente. Patente. Sanitário. Patente, não? Patente, não é isso, não é? Ah, eu a privada. É... O sanitário. Vai ser isso, né? Igual a... Ah, tá. Vai ficar chique. Primeiro, né? Ninguém testou pra ver se é confortável. Não pode sentar aí, viu, amor? Não pode sentar? Não. Não, né? E esse é só o lavado do subsolo. Nossa, isso é muito... Mas um toque é um toque bem... É linda demais. É gostoso. Bom, o que vocês pensam com o lavabo de ferro? É um trocaxo de madeira, assim, uma liga clara, que bem malista o protagonista dessas peças de vocês. Então acho que a gente podia pegar aquela peça mais... Pra ficar o preto com a madeira. Acho que vai dar um enluxo. Ah, tá. Tudo preto também. Ai, gente, eu amo escolher essas coisas. Será que eu vou virar arquiteta? É. É, eu mando muito nas ideias. E aqui, será que não... Nessa parte, será que não cabe aquela torneira reta, aquela lá de baixar? Então, é aquela ali que eu tava pensando. Ó, a gente tem uma cara enorme. Mas será que tem uma preta, será? Uma preta dessas, vamos pegar. Tem uma preta ali, ó. Vamos ver. É a mesma? É a mesma? É. Será, a mídia tão grande assim, eu fico meio apavorada. Eu sou apaixonada nessa, tá? Mas em algum lugar eu quero ter esse bastão aqui. É. Amor, mas olha... É questão de alma. Amor, olha essa. Não. Olha a pretensão disso. Não sei que é alma de arte. Pode ser, mas em algum lugar vai ter essa torneira. E eu quero chegar no banheiro e meter aqui, ó. É isso. É isso, tá bom. A última palavra é sempre a minha, né, cara? Você consegue ter um misturador. Sim, sei lá. Se não for no lavabo, onde é que a gente vai colocar essa? É, mas é uma... Isso aí é lavabo. É. Olha essa torneira, velho. Pelo amor de Deus. Gente, eu acho que essa daqui eu gostei. E você pode escolher qualquer um desses acionamentos. Sim. E todos são super ergonômicos. Então, mesmo com a mão ensabuada, com o braço, com o cotovelo, você consegue abrir e fechar. É uma boa opção essa, então. Ela sai preta. Tem. Tem que perguntar. Eu achei ela bem legal. Uma redondinha. Eu vejo ela quadrada. Essa é redonda, essa é quadrada. É. Mas eu acho aquela ali mais moderninha. E aqui o botãozinho muda o tipo do jato. O tipo de jato. Isso. Ou o jato mais concentrado, ou o jato mais espalhado. Tá. Eu gosto. Eu gosto dessa. Toda preta, né? Toda preta. Eu prefiro mais assim, minimalista do que grandona. Sim. Porque a cozinha vai pé disso. Ela é uma espalha de projeto. Toda sim. Mas... Mas a menina. Mas pra próxima casa. É. Não, 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 não. Ela tá apaixonada nessa daí. Qual que é esse modelo aqui o nome? E qual vai ser desses três? Eu acho que é esse daí. Esse? É. Que a gente testar. Eu vi que a gente precisa. Eu gosto desses dois. Esse joystick é legal também, hein? É. Cara, põe o controle do Atari aqui. É essa mesmo, Vi? Eu acho que é. Eu acho que é aquela. Moderna, né? É. É. Olha. Que loucura. Nossa, gente. É muita tecnologia. Os chuveiros. Olha o paraíso. As outras verdes. Hora de escolher os chuveiros. Eu acho que ainda tem esse aqui, que é o maior. O retangular, esse aí. E aí a gente tem possibilidade de cores, né? Lindo. Preto também. Ah, tem tudo. Oh, delícia. Aê. Olha que coisa linda. Esse tem o preto fosco. Tem o preto fosco. O preto fosco é um tipo de color de conceito. Já vai ser preto fosco, então. É porque eu acho que o preto, ele traz uma sofisticação. Sim. Uma pegada mais contemporânea, sabe? Sim. Eu acho que a casa tem de toda farinha. Sim. Eu acho que se a gente for assim, muito para o dourado, para o bronze. Vai muito para o glamour. Não, eu consigo imaginar também. Eu consigo visualizar assim o... É. Em maio chique, assim, o preto, ele é um ponto, assim, que traz essa pegada forte, mais chique, sabe? Sim. É, até porque o chuveiro, assim, a posição que ele vai estar, tem um janelão com a esquadria toda preta. Preta. Preta também. Então, assim, vai harmonizar muito bem. E é engraçado falar, mas o preto, por incrível que pareça, ele meio que some. Sim. Sabe? Ainda mais quando a esquadria é preta também, né? É, ele some. Chama menos a questão de como dourado. Sim. Chama, com certeza. Na verdade. Gente. Nossa. Eu não preciso de mais nada. Esquece. Isso que é vida. Gente, se inscreva no canal, compartilhe, curta, coloque aqui no comentário o que vocês querem ver aqui na banheira. Estariam, né? Gente, eu não sei mais o que eu quero da minha vida. E aí, amor? É essa? Só falta uma coisa aqui. Eu. Você. Olha que legal isso aqui, gente. Deca e U. Do seu jeito. Você personaliza do jeito que você quer. A gente pegou essa torneira. Eu amo. Tudo lançamento aqui. Aí dá pra montar a função. Esse misturador. Aí o redondo. Dá pra colocar um quadrado e um redondo. Um de um lado, outro do outro. Ou os dois do mesmo lado. Dá pra brincar com as cores também, se quiser. Tem gente que gosta de não fazer tudo no cromático, né? Pega esse daqui, amor, Dark. Eu gosto, assim. Amo. É legal. Aí a gente fica mais na dúvida, né? Porque tem tanta opção. Eu amei essa ideia. Amei, amei, amei. Esse aqui é o lançamento, Deca. Olha o tanto de opção de cores que tem. Gente, eu espero que vocês também estejam gostando de viver essa fase com a gente. Estamos compartilhando tudo com vocês. Está sendo muito especial. Está se divertindo, né? É. E comentem aqui o que vocês querem ver. Curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.